Senhoras e senhores do meu YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao início da nossa série de Crash Bandicoot Insane Trilogy aqui no canal. E cada Crashzinho desse aqui vai ser um guia de cento e lá vai porrada por cento do jogo. No Crash 1 agora que é dessa série a gente vai pegar cento e dois por cento. Bom gente, vamos iniciar aqui. Como é que vai funcionar essa série, vocês devem estar me perguntando. Bom, eu vou fazer um vídeo pra cada ilha do jogo. Esse jogo possui algumas gemas que são gemas coloridas e a gente pega essas gemas não morrendo nas fases. Então essas gemas que tem, essas fases que possuem essas gemas serão feitas em vídeos separados. Mesmo que eu pegue alguma gema aqui enquanto eu estiver jogando normalmente, essa fase será excluída então da fase de como pegar todas as gemas. Mas qualquer coisa eu explico pra vocês, a gente vê direitinho. Eu quero jogar esse jogo, pegar os cento e dois por cento com vocês, porque eu amo esse joguinho aqui. Ele é o meu preferido. Vamos dar um new game, vamos dar um overwrite aqui, porque pra mim não é problema. E nunca será problema pegar aqui cento e dois por cento nesse joguinho maravilhoso que é Crash Bandicoot 1. Todos vocês a essa altura do campeonato já viram a introdução do jogo. Todo mundo sabe como é que funciona. Eu não vou me ater a isso. Eu vou jogar aqui com vocês, a gente vai comentando sobre algumas coisas, enfim. Aquelas coisas básicas de todo o vídeo que eu sempre faço. Mas a questão é que isso daqui vai ser um pouco diferente. Vocês estão acostumados aqui a eu ser super explicativo. E aqui a gente vai ter uma questão um pouco mais diferente, né. Enfim, eu tô cagando pras Wumpa Fruits que tem naquelas caixas, ok? E aqui a gente vai tentar pegar todas as caixas logo de primeira, pelo menos das fases que a gente consegue. E é bem tranquilo, na verdade, não é impossível. E eu decidi fazer isso daqui no remaster, porque... Primeiro que eu quero deixar bonitinho no canal. Eu tô viciado, eu sou viciado no remaster. Eu gosto muito do remaster, pra mim foi uma obra de arte o que fizeram. E eu quero jogar o Crash 4 que saiu e eu quero jogar com vocês. E, enfim, as relíquias de Time Trial eu tava pensando em pegar em live. Mas, enfim, gente, aqui a gente precisa dessa invencibilidade pra poder pegar todas as caixas da fase, ok? Porque a partir do momento que você pega essa invencibilidade, você pode simplesmente estourar as caixas por estar perto delas. E aqui é o que a gente vai fazer com essas caixas aqui deste caminho. No Crash original, isso daqui também se aplica, tá? Então a gente vai indo aqui e pronto. Simplesmente pega tudo 47 de 49, porque eu acertei a tartaruga ali na outra, com o que a gente precisava, mas perfeito. Temos aí 49 de 49 caixas. Pegamos aqui a primeira gema. Vale lembrar, eu amo esse jogo, então assim, pra mim é maravilhoso poder jogar esse jogo aqui com vocês. Eu me incomodo um pouquinho, porque eu geralmente costumo jogar sem música. Eu sei que isso é um pecado, mas eu costumo jogar sem música, porque eu costumo colocar as minhas próprias músicas pra tocar na playlist aqui do lado. Mas agora, como eu não tô fazendo isso, eu tô tendo que jogar com música, eu tô meio desacostumado com a música do jogo. Aí eu tô tendo que dar um jeito aqui. Mas, pra mostrar pra vocês, tá aqui o meu 102%. Eu tenho ele aqui, enfim. Eu sempre, eu adoro jogar esse jogo quando dá. Então assim, pra mim é um prazer poder trazer essa série pra vocês. Enfim, agora a gente vai jogar a fase Jungle Rollers, que é bem interessante também. Essa fase aqui a gente não pode pegar todas as caixas, porque a gente precisa da gema verde. A gema verde, ela se encontra na Lost City, se eu não tô enganado. E a gente vai chegar lá na segunda ilha, acredito eu. As gemas coloridas começam a partir da segunda ilha, tá? Então a gente tem que estar de olho nisso. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona quando a gente chegar lá. Mas, por enquanto, a gente vai fazendo dessa forma mesmo. Bom, vocês podem perceber que a invencibilidade te deixa literalmente invencível pra qualquer coisa, tirando quedas. Acabei de perder uma invencibilidade, porque a minha invencibilidade pegou a caixa que eu não devia. Mas paciência. Aqui, se vocês me verem pulando e rodando, é porque o pulo do Crash vai mais alto se você pular e rodar. Se vocês prestarem atenção, vai um pouquinho mais alto. Isso ajuda a fazer muitos pulos. Isso facilita muita coisa. Mas, enfim, aqui é o lugar da gema verde que a gente precisa. Se eu não tô enganado, a próxima fase que a gente consegue pegar todas as caixas é só a fase do... Opa, acabei apertando o botão aqui pra girar sem querer. É só a fase da bola que vem atrás da gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando você encontra uma caixa assim, vale lembrar que você tem que pular e girar pra que você consiga pegar isso daqui, tá? Talvez algumas pessoas não tenham isso em mente. Eu também não tinha quando eu comecei a jogar. Aqui o que eu gosto de fazer é sempre ter noção de que se você girar em uma... Aqui a gente tem o primeiro bônus do jogo. O bônus é o lugar pra pegar algumas caixas secretas. Você precisa coletar três dessas figurinhas da Tauna. Pra quem não sabe, Tauna é a namorada do Crash. É essa queridíssima aqui. E aqui no Play 1 era onde a gente salvava o jogo. Isso que é bacana, cara. Cresci jogando esse jogo no Play 1 e é perfeito, velho. Mas enfim. O que eu gosto de fazer nessas partes aqui, nessas fases em específico, tem uma parte aqui, não é nessa fase, eu acredito que seja na próxima. Que você não pode girar nessas plantas. Aqui, infelizmente, a gente não pegou a gema, né? Porque se você girar nessas plantas, elas podem explodir uma TNT que tem lá na frente. E isso faz com que você não pegue o bônus do Nitrous Brio, que é tipo um dos bônus, assim, de TNT. O cara, ele é fã de coisa que explode, aparentemente. Então, assim, eu também não quero passar a ideia de que eu sei tudo desse jogo e que eu sei jogar, porque vocês vão perceber que eu realmente não sei. The Great Gate também é uma das fases que a gente precisa da gema, acho que laranja ou amarela, pra prosseguir. Então é interessante. Vale lembrar que, enfim, eu acho que eu vou fazer bonitinho uma ilha por vídeo. E vocês vão perceber o quanto eu odeio o Ripper Rue, velho. É um dos chefes mais chatos desse jogo. Na verdade, acho que só desse jogo, porque no Crash 2 ele é muito tranquilo de lidar, mas aqui no 1 ele é muito complicado, cara. Quer dizer, talvez tenha uma rota pra passar do Ripper Rue. Eu vou dar uma pesquisada e vou passar pra vocês, porque pra mim sempre foi um problema muito grande passar por ele, mas tudo bem. Mais uma vidinha aqui pra gente, olha que maravilha. E aí, aqui é interessante porque você pode ir rápido ou ir devagar, caso você queira ter certeza de que você não vai cair lá embaixo. Mas vale lembrar que se você cair, você não morre, tá? Bom, a gente não precisa disso daqui por agora. Vale lembrar que aqui a gente... Eu não acredito que isso aconteceu. Eu não tenho nem como pegar aquela máscara ali em cima, porque eu fui ver o meu celular. Ele tinha apitado, mas tudo bem. A gente não vai conseguir pegar todas as caixas dessa fase mesmo, então não tem problema. Mas é um pouco chato, né? O toque, ele existe. Aqui, esse bichinho aqui, esse índio é muito complicado, porque eu já morri pra ele diversas vezes. Mas o ideal é você ficar estacionário em algum lugar, ficar parado e esperar que ele venha até você. Porque aí você consegue pular na cabeça, fazer com que ele se defenda com o escudo e você gire nele. É muito tranquilo. Aqui também a gente vai fazer algum processo de plataforma. O que você poderia passar direto aqui, não seria problema. E aqui a gente tem o bônus, então. Vai acabar faltando uma caixa a mais do que eu queria que faltasse. Mas tudo bem, paciência. E aí aqui a gente tem algumas caixinhas pra gente poder pegar as Umpafruits. E aqui também. Não esqueçam de destruir a caixa do trampolim também, porque ela conta como caixa, tá? E aqui a gente pega mais duas vidas. Esse jogo é muito generoso com vida. Eu percebo que eu consigo atingir uma quantidade muito grande de vida de uma maneira muito fácil e rápida. Principalmente porque ele é muito tranquilo. E aqui seria o final da fase. Geralmente faltariam oito caixas, mas agora faltaram nove, porque eu deixei aquela máscara lá em cima. O que é um problema? Porque agora eu tô com uma máscara só, né? E isso pode ser um problema futuro. Mas não tem problema nenhum, não. Vamos continuar? E agora eu acho que é a Boulder Dash. Na verdade a Boulder Dash é o nome da fase do Crash 2. Eu não sei qual que seria o nome aqui no Crash 1. Eu esqueci. Ou é Upstream? Eu acho que é Upstream agora. Não, é Boulders o nome dela. Enfim. Essa fase aqui é sensacional. E essa gema branca, essa gema limpa, né? Que eles chamam Clear Gem. É a gema que você obtém por pegar todas as caixas da fase. Essa fase aqui você não precisa se preocupar muito em quebrar as caixas no meio do caminho. Porque a bola vai quebrar pra você. Aqui é uma coisa importante. Se você for pulando, ó. E cair na porra do buraco. Se vocês forem pulando. A bola não atinge vocês, tá? Porque o Crash aparentemente se movimenta mais rápido quando você estiver pulando. Mas eu prefiro não fazer isso. Porque eu percebi que eu me fodo um pouco aqui tentando fazer isso. Até aí, paciência, né? Enfim, vamos recuperar a vida que a gente perdeu caindo no buraco de trouxa. Só porque eu queria mostrar o truque que o pessoal usa em speedrun pra vocês. Mas enfim. O caminho dessa parte aqui é bem tranquilo, na verdade. E lembrando que esses pulos que vocês tem que fazer, eles são necessariamente pulos bem curtos. Eles não podem ser esse pulo que o Crash dá uma cambalhota na parte de cima e tudo mais. Porque isso pode te atrasar, na verdade, ao invés de te ajudar. Mas tudo bem, não é problema. A gente continua aqui de uma maneira bem tranquila. Tem um glitch que a bola pode... Isso acontece, na verdade, é mais um bug do que um glitch. Não é uma coisa que você provoca, né? Ela fica parada. Peguei as 16 caixas, beleza. A bola, ela... Ela para de te seguir na velocidade normal. Ela fica lá atrás. É um negócio ridículo. Mas enfim, beleza. Pegamos a gema. Morremos uma vez. Paciência, né? Mas até aí não é problema. Então, todas as que a gente puder pegar aqui, a gente vai pegar. Então temos aí já 10% do jogo completo, né? É uma ilusão você pensar que a gente tem 10% do jogo completo. Porque o jogo vai ficando muito mais... Ele vai ficando progressivamente mais difícil conforme o tempo vai passando. Essas primeiras fases agora é upstream. Essa daqui a gente precisa também de uma... Uma gema especial. Mas esses três tokens, eles já deveriam ter explicado antes, né? Mas enfim, a gente pegou os tokens que eram necessários. Não tem problema nenhum. Aqui a gente pega mais uma máscara, que é o que a gente está precisando. Aqui eu acho que é a gema vermelha, se eu não estou enganado. Eu não sei onde é que a gema vermelha se encontra, mas eu tenho que tomar cuidado porque eu não lembro exatamente também. Mas a gente precisa da gema vermelha para poder... Ah não, aqui é a gema ou amarela ou laranja. Como as cores são muito parecidas, fica muito difícil da gente imaginar qual que é qual, mas... E outra coisa também que é interessante... O caminho da gema está aqui embaixo, se eu não estou enganado, para poder pegar uma caixa. Eu também pulo rodando, porque isso faz com que não só o pulo dele fique maior e eu consiga também ir para frente. Mas também caso exista algum inimigo aéreo... Eu consigo matá-lo enquanto eu estiver pulando. E isso me impede de ter que ficar esperando, por exemplo, o inimigo pular e tudo mais. Isso é bem bacana. Enfim, eu estou jogando no D-pad, é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu não costumo jogar no analógico, porque jogar no analógico para mim perde um pouco de precisão. Mas é porque eu estou acostumado a jogar o Crash do jeito padrão ali. Ah não, é ali o caminho da gema. Perdão, falei bosta. É porque é basicamente o mesmo lugar. Mas enfim. Eu estou acostumado a jogar no D-pad por causa dos clássicos, mas jogar no analógico para mim eu fico um pouco perdido ainda. Principalmente porque aqui no Crash 1, eu não sei se no 2 isso acontece, mas você pode cair desse bônus aqui, porque ele é uma parte 2D do jogo, mas ele é uma parte que se você apertar para baixo, por exemplo, o Crash te joga e foda-se, tá ligado? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas enfim. Aqui nada demais, nada de dificuldade também. Esse jogo é incrível, cara. Nossa, eu me sinto tão bem comentando esse jogo, cara. Nossa senhora. Mas enfim. Vamos pular aqui, tomar cuidado para não cair e não morrer. E eu acho que é isso. O YouTube é cheio de guia desse jogo, né? Eu não sei se vocês vão curtir essa série. Aqui seria o caminho da gema para pegar as caixas que faltam, né? Mas a gente ainda vai pegar essa gema. Eu vou upar esse vídeo e eu vou ver o que o pessoal vai achar desse vídeo. Primeiro, faltaram 3 caixas, paciência. São duas lá na frente e uma atrás. Então a gente vai encontrar essas caixas depois. Podem ficar tranquilos. Eu quero ver o que vocês vão achar desse jogo e tudo mais e da dinâmica de gravação. E aqui a gente tem o papo-papo. Olha que maravilha. É o chefe mais maravilhoso e mais difícil da face da terra do Crash. Que, enfim. Ele fica um pouquinho... Ele é completamente ridículo. Você só pula em cima dele e tá feito. Aí de vez em quando ele começa a girar e ele fica... Velho, só... Olha o karma, velho. Olha o karma. Perdi uma máscara por causa dele. Mas, enfim. Ele é... Agora eu tô começando a ter que prestar atenção porque... Eu tô começando a ficar preocupado. Eu perdi uma máscara no papo-papo, mano. Eu tô realmente perdendo a credibilidade aqui. Deixa o Crash virado pra câmera pra mostrar o doizinho que ele faz. E é isso. A gente terminou a primeira ilha? Eu não sei. Bom, enfim. Agora ele vai ficar dormindo. Vai dormir bastante na realidade. Precisa dormir. Mas eu acho que... A gente... Acho que a gente ainda não terminou a ilha, não. Acho que tem mais algumas fases dessa ilha aqui. É, tem mais algumas fases. São mais duas ou três. Essa daqui a gente tem que tomar cuidado. Ah, pra... Ah, tá. Aqui a... Gema azul. A gema azul é interessante. A gente precisa da gema azul pra... Pra poder continuar. Tá vendo como eu não lembro das coisas? Mas é interessante de ler. Essas dicas ajudam bastante. Mas, enfim. Metendo ela aqui... Metendo a planta carnívora pra dentro das... Das... Das caixas. Enfim. Beleza. Essa fase aqui também é uma variação da primeira e da segunda. Vocês devem ter percebido. E você tem que tomar muito cuidado. É exatamente essa fase aqui. Que tem uma das... Um dos bônus que a gente precisa pegar. Que é o bônus do Nitrous Brio. Que foi o que eu falei pra vocês. E é justamente essa planta aqui que a gente não pode rodar. Na verdade eu acho que até pode. Incrível. Tudo bem. Acho... Ah, é aqui. Eu não sei se eu pego por causa da invencibilidade. Não. Eu não pego por causa da invencibilidade. Eu não sabia desse porém. Eu não tenho o que fazer aqui a não ser... Não sei se eu devo me jogar aqui. Eu vou perder uma vida pra vocês verem. Não tem problema nenhum. Porque eu quero mostrar pra vocês o bônus do Nitrous Brio. Enfim. E é bom que eu pego uma máscara aqui também. No caso, explodiria essa máscara aqui. Mas como eu acabei pegando aquela invencibilidade ali, foi meio complicado. Enfim. Aqui você tem que fazer uma série de pulos bem calculados bonitinho. Mas o bônus ele se encontra aqui. Tá? E no meio tem uma vida. Eu não vou pegar a vida porque, enfim. Eu atinjo o limite de 99 vidas desse jogo muito fácil. Então, pra mim tanto faz. Mas beleza. E aí você só vai pegar a segunda parte do Nitrous Brio. Na verdade a terceira, né? Porque é o mesmo token de fotos da namorada do Crash. Da Tal, né? Mas você só vai conseguir pegar ele agora no final da fase. Então, eu não sei se a gente pega todas as caixas também. Eu acho que não. Por causa justamente dessa questão. Beleza? Eu não girei pra não poder estourar outras caixas também. A gente tem que tomar cuidado. O jogo ele gosta de esconder caixa fora da... Me fudir? Não. Beleza. O jogo ele gosta de esconder caixa fora da câmera do jogo, tá? Então é capaz de você não ver que você passou uma caixa. O que é complicado. Mas enfim. Aqui a gente tem o bônus. Padrão. Esse bônus aqui ele é complicadinho. Uma coisa legal do... Ah, quando eu chegar na... Nas fases com as gemas coloridas. Opa. Temos aqui uma vida. Eu não quero perdê-la. Provavelmente vai ter... Ah, não. Não vai ter, não. Geralmente tem vida aqui, mas enfim. Eu acho muito legal esse throwback que os caras fizeram do Cortex vir e pegar a Town e tudo mais e tal. É muito bacana. Porque isso acontecia no... Ah, a gente pega todas as caixas só depois. Isso acontecia no Crash original. E era muito legal porque era a hora... Aqui, ó. Pronto. E é aqui que a gente pega o bônus do Nitrous Brio. Isso era uma coisa que eu não sabia. Eu tô assumindo que vocês tinham o mesmo problema que eu. Porque muita coisa daqui eu não sabia. E, enfim. Aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque essas partes aqui são um pouquinho traiçoeiras. E eu vou contar pra vocês. Aqui eu gosto de dar uma puladinha mais de boa. E me matar porque eu pulei errado. Era pra eu ter pego... Meu Deus. Era pra eu ter pego a do meio depois dessa. Mas a parte boa... Uma coisa que o Crash original não te deixava fazer era refazer essas coisas. Se você morresse aqui, você não tinha como refazer. No Crash Remaster você tem como. Isso é uma qualidade de vida, eu acho. Eu não sei se eles fizeram isso pra deixar o jogo mais difícil. Ou se não tinha memória suficiente no jogo pra esse tipo de questão. Mas aqui no Remaster você pode refazer. Como eu acabei de fazer. E você viu que eu peguei tipo 6 vidas nessa brincadeira toda. Então assim, é bem interessante mesmo. E você não perde vida fazendo isso. Então eu não sei se é porque eles não tinham memória o suficiente pra poder, tipo... Denotar que você pegou todas as caixas. Ou não. Né? Ah, faltaram 6 caixas. Que foram as caixas lá da Gemazul que eu ainda não tenho como pegar. É um problema, né, velho? Mas paciência. Ok. A gente pode continuar tranquilamente. A gente... Opa, perdão. A gente vai continuar com a noção de que a gente pegou todas as caixas necessárias pra essa ilha, pelo menos, né? E aí depois, a próxima ilha, a gente vai ver o que a gente faz no próximo vídeo. Eu vou upar esse vídeo pra gente ter mais ou menos uma noção. Hog Wild! Nossa, melhor fase da primeira ilha, cara. Nossa senhora, eu acho que o pessoal ama essa fase. E eu amo tanto quanto. A melhor fase da ilha pra gente poder subir no... Eu não sei que tipo de animal que é essa porra, mano. Do javali, sei lá que caralho que é esse. Enfim. E a música, ela é nostálgica, né, velho? Beleza. Tranquilo. Aqui a precisão do javali. Velho, isso fica muito estranho falar precisão do javali. Mas é porque foi meio que modificado. Aqui é bem difícil de você pegar todas as caixas de primeira. E aqui a gente tem que levar em conta que os índios têm uma posição específica que eles vão ficar. O último índio, ele sempre trola você. No caso, eu falei que a precisão foi pra casa do caralho, mas enfim. Paciência. Aqui no caso, por exemplo, no Crash 1 original, eu não poderia pegar todas as caixas da... Eu fui tentar explicar. Eu não poderia pegar todas as caixas da fase. Porque a partir do momento que você morre, o jogo, ele anula tudo que você pegou lá atrás. Então, pro jogo, eu não teria terminado, não teria pego as caixas. O que seria um problema, mas tudo bem. Aqui é um dos motivos pelos quais eu escolhi fazer um remaster também, né. Bom, aqui a gente sabe exatamente onde esses índios estarão. Aqui é uma parte um pouco complicada, mas beleza, peguei também. Nada que você compare ao... É... Eu esqueci. É o Puna, né. O... O leãozinho que a Coco usa no Crash 3. Ele é bem menos preciso. Então aqui. Pronto, perfeito. Pegamos todas as gemas. Que maravilha. Todas as gemas não. Pegamos todas as caixas, né. 16% do jogo completo, velho. Que maravilha. Eu tô me sentindo muito bem. Espero que vocês também estejam gostando, mas... Anyway. Eu acho que é isso, né, das fases dessa ilha. Acho que tem mais uma só. Ou a gente já vai direto pra segunda ilha, já. Acho que a gente vai direto pra segunda ilha, já. Eu não lembro. Ah, não. Tem a Native Fortress ainda. A Native Fortress, ela é uma das... Das fases que a gente tem que subir na... Nossa. Eu acho que essa fase aqui a gente pode pegar todas as caixas. Mas ela é uma fase chatinha também. Eu não gosto muito dessas fases de subida, não. Ela leva bastante tempo, na verdade. Ela pode parecer... Se você olhar ali, tipo, ela tem 48 caixas. Mas ela parece... Aqui, ó. O mesmo... O inimigo retorna. Mas dessa vez eu consegui pegar a máscara que eu queria. Menos mal. Bom... Eu tenho que tomar cuidado, senão eu não tô girando muito antes também. É aquela questão que todo mundo acha que já passou na vida. Que joga bem. E aí, quando tá começando a gravar, começa a jogar mal pra caralho. É o meu... É o meu... Minha forma de jogar, né. Aqui a gente tem mais... Acho que é o primeiro token... Ah, não. É o segundo token do bônus. A gente tem que ficar de olho aí pra... Pra poder pegar todos bonitinho. E o... A dica da fase foi interessante. Que ele falou assim... Se você estiver morrendo muito, fica de olho que tem checkpoints novos. E isso acontecia, acho que nos clássicos também. Que... Quando você morria muito, ou o jogo ele te dava uma máscara de benefício, ou ele também te dava um checkpoint. Caso você estivesse morrendo muito. E isso é muito interessante. Tem uma fase do jogo que eu uso pra caralho. Isso que é a... Uma das fases que você tem que ir no escuro. Acho que não é Lights Out o nome. Mas se for, é uma fase de filha da puta. Eu odeio aquela fase. Vocês vão perceber o quanto que eu passo raiva naquela fase. Nossa Senhora. Mas enfim. Eu tô surpreso que eu tô conseguindo falar e jogar ao mesmo tempo e não morrer. De uma maneira completamente fechatória. Velho, a minha cabeça não funciona direito, cara. Como é que isso acontece, velho? Nossa, mano. E foi fechatório ainda. Mas tudo bem. Eu me matei, mano. Eu tenho que... Minha boca é santa, velho. Eu tenho que ficar quieto. Obrigado. Obrigado por quase me matar aqui, ô filha da puta. Vai embora, corno. Nossa, mano. Passei raiva agora aqui, velho. Porra, eu tava tão felizinho que eu tava jogando direitinho, mano. Aqui é bem tranquilo. Você pode pegar todas as vidas aqui sem se preocupar com muita coisa. E é só você ter o timing certo também, né? E aqui tem um bônus. Deixa eu... Por que que eu fiz isso? Eu sou doente. Eu vou ter que voltar aqui de qualquer jeito. Enfim. Vamos pegar as caixas que estão faltando. Aqui é interessante também. Acho que só tem essa caixa aqui. Beleza? Não esqueçam da caixa do trampolim. E aqui também. Um bônus pra você pegar algumas caixas secretas. Eu não vejo como você pode ignorar o bônus desse jogo. Eu acho que é uma forma de você pegar... A partir do momento que você tá jogando o jogo com todas as caixas bonitinho. Porque o bônus ele nunca vai aparecer em um caminho de uma gema secreta. Nunca. Então você tem como pegar o bônus das fases sempre. Então é uma forma muito boa de você pegar a vida, cara. Eu não vou pegar aquela máscara ali. Eu acho que é desnecessário. Até mesmo porque tem um checkpoint aqui. Bom, aqui mais uma vez a gente tem o inimigo da tartaruga de novo. E aqui é uma coisa interessante. Você pode pular todas essas armadilhas aqui. E ainda constituir algumas maçãzinhas. Algumas Wumpa Fruits. Né? No meio do caminho. E aí você volta exatamente aqui. Mas aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque o fogo ele te pega daqui de cima. Tá? Então toma cuidado com relação a isso. Tá? Aqui é interessante também porque eu... Uma coisa que você pode fazer pra não... É... Ter que... Esses fogaréus aqui. Fogaréis? Fogaréis, né Gabriel? Eles tem a mesma propriedade das caixas. Se você rodar neles, você não balança. Você não pula. Sabe as caixas trampolins? Só que as caixas trampolins de... Do Crash 2. Meu Deus do céu. Eu tava tentando falar e buguei aqui. As caixas trampolins do Crash 2. Que elas são de metal. Se você pular nelas, você pode rodar. Assim que você atingir a caixa. E isso faz com que você... Você não... Não pule na caixa. Você fique estacionário. E isso é muito interessante. Isso é realmente muito interessante. Enfim. São pequenos truques... Ah não, preciso da gema vermelha aqui. Era aqui que precisava da gema vermelha. E é aqui inclusive que a gente vai pro céu, né? Quando a gente pega a gema. É bem interessante. Mas enfim. Eu tô bem triste que eu morri muito nessa fase. Puta, aqui é um negócio complicado, cara. Eu odeio essa parte. Nossa, deu certo. Essa parte sempre me pega. Eu acho que o que me ajudou ali foi o fato de eu ter girado no fogaréuzinho ali. Porque senão eu estaria ferrado. Mas... Embora eu tenha perdido algumas vidas, a gente pega 4 vidas de graça aqui. O que totalizam 40 vidas pra gente, né? Então, enfim. É, vai faltar algumas boas caixinhas aí pra gente. Mas paciência. Ah, mais uma vida. Ô, caralho. Ai, velho. Eu adoro o fato de eu estar comentando e eu conseguir errar tudo que eu quero fazer. Mas tudo bem. E vocês acabaram de escutar o meu zap novamente. Que lindo. Acontece. É a vida. Novamente, não. É que na primeira tentativa de gravação, o meu zap vazou. Mas agora vazou de novo. Enfim. Faltou aí algumas caixinhas. Mas paciência. Foi um pouquinho mais vexatório do que eu imaginei. Faltaram aí 8, 9, 10, 11 caixas. Ok. Foi um pouquinho mais vexatório do que eu imaginei que seria. Eu pensei que eu não fosse morrer tanto. Mas um videozinho aí um pouquinho mais curto do que eu geralmente trago pra vocês. Acho que ficou interessante. E aí eu upo aqui pra vocês. E aí a gente vê se vocês vão curtir a ideia. Como é que vai ser. Mas estamos então aí na segunda ilha do jogo. Eu vou até dar um... Ah, não. Esse daqui é o autosave. Beleza. Então, fica esse autosave. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Ah, stream não, caralho. O vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo de Crash Bandicoot 1. Até mais.